As bicunhas estão transando! Jesus! Ai que feio gente, estou fazendo amor! Agora está começando o nosso segundo dia! Hoje é dia de fazer lagunas altiplânicas e o passeio começa muito cedo a gente acordou, era cinco e pouca para sair seis e meia quando a gente sai você ainda dá para ver as estrelas no céu, gente é muito escuro e a primeira parada que a gente vai fazer é o desayuno Olha gente, para eu estar descalma aqui com a mão depois do café da manhã a gente foi conhecer o Pueblo Otoconal e a gente viu a igreja deles e depois ela começou a explicar sobre a vegetação daqui e ela foi falando das plantas dando as plantas para a gente sentir o cheiro comer, foi bem legal mirando as montanhas porque os atacaménios creem que as montanhas são as abuelas, são sagradas a parte roda é que absorvem a água do ambiente uma dica importante daqui é que quando você sair para o passeio vai estar muito frio porque não vai ter nem sol então você vai falar não preciso de um boné de protetor solar precisa sim, gente porque logo logo você vai ver que vai raiar um sol um sol de rachar o coco e outra coisa na sombra é frio mas no sol é bem quente a gente acabou pegando o iogurte para trazer só que aqui está a 3.600 metros de altitude então ele está todo inchado e agora a gente vai para 4.200 ou seja, sabe-se lá o que vai acontecer não sei se ele vai estourar, se ele vai ficar bem mas vamos lá, né? as vicunhas estão transando Jesus! ai que feio, gente, estou fazendo amor o passeio das lagunas altiplânicas vai para outros lugares que não são as lagunas altiplânicas como vocês já devem ter percebido mas agora a gente vai para as lagunas altiplânicas e tem que pagar 3.000 pesos essa é inteira se você é estudante, paga 2.500 então já fica uma dica aí se você é estudante, traz a sua carteirinha lá tem 4.200 metros de altitude então assim, se você não está acostumado com altitude você pode tomar um remedinho trazer folha de coca essas coisas para aliviar um pouco a tensão da altitude para esse passeio ideal é servir com o sapato fechado porque você vai andar em terra também trazer óculos trazer um chapéu que eu esqueci novamente e protetor solar sempre e protetor labial também agora a gente está nas lagunas Miscante e Minique que são lagunas que ficam uma do lado da outra e elas foram separadas porque um vulcão entrou em erupção você vai caminhando e vai ficando encansado de um lado tem o vulcão Miscante e do outro o Minique eles têm os mesmos nomes que as lagunas que cercam eles ai gente, nada a falar, só sentir lindo, 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 lindo a nossa guia acabou de explicar um pouco para a gente sobre a vegetação daqui e eu mostrei lá no Instagram vai se eu mostrar tudo aqui no Youtube o vídeo vai ficar enorme com isso eu quero dizer o que? dá uma olhada lá no Instagram acessa o arroba tripartiu aproveita que por lá tem várias stories e dicas sobre o Atacama e isso também é uma deixa para falar se inscreve no canal, ativa o sininho deixa sua curtida e qualquer dúvida é só comentar por aqui pelo Youtube ou me perguntar lá no direct do Instagram uma outra dica é você caminhar bem despacito bem devagar porque você está na altitude né então um passo rápido significa mortes súbitas agora a gente está nessa parte aqui que todo mundo tira foto na estrada e assim, apreensiva porque já vem um carro tem que ficar ligadão mas o guia vai avisando para a gente quando pode sentar, quando não pode sentar na estrada e a foto fica muito maneira agora a gente está em frente aqui a placa do trópico de Capricórnio e atrás aqui tem o salar do Atacama que é o quinto salar maior do mundo lindíssimo né a verdade gente é que eu estou extremamente bolada porque o cara vendeu um pacote com altiplânicas mais piedras rojas só que a gente acabou descobrindo aqui que não vai para piedras rojas então assim chato né a gente montou o roteiro e tal vamos ver como vai ficar isso lembra que lá no começo do vídeo eu falei que a gente estava em Toconal? mentira agora que a gente está em Toconal antes era Socaire era um outro povoado foi o povoado que a gente tomou o café da manhã era Socaire esse aqui que é o Toconal que tem uma pracinha um povoado e tem o sorvete de Lica Lica que foi uma plantinha que a Gui explicou durante o tour e é ele que a gente vai provar agora e finalmente chegou o momento de provar o tal sorvete de Lica Lica calma aí que eu vou tentar provar assim Bom, então então vamos ver é esse o o o o o o o o o tá rica 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 a esse é Chañar Chañar é aquella este é algarro é fruta de aqui ergalo igual é helado Eu resolvi provar o sorvete de Xanhar e é muito bom, eu recomendo bastante essa tendinha daqui porque o sorvete da outro é mais água e esse tem assim, é bem cremoso, é 500 pesos mais caro, esse aqui custou 1.500. Então gente, lembra que eu falei que a gente teve alguns probleminhas com a agência que a gente contratou? Então, depois de muita conversa percebemos que teve um erro de comunicação, ou alguém entendeu errado, ou alguém falou alguma coisa errada, mas eles foram assim, solícitos em querer resolver, isso assim, pelo menos pra mim foi um diferencial. E agora, ao invés de fazer piedras rojas, como a gente estava pensando que seria um dia completo, a gente iria pra outplanica, depois piedras rojas, então não será assim. Mas agora a gente vai surfar, surfar não, como é que é o nome? Sandboard. A gente já chegou aqui no Vale de la Morte, onde a gente vai fazer o Sandboard, só que assim gente, o carro deixa perto, mas você tem que andar 20 minutos com todos os seus apetrechos, isso, a bota, a prancha, aí você tem que levar sua água, você tem que levar seus itens pessoais, então tipo assim, é cansativo, mesmo vindo de carro, porque tem uma parte que o carro não sobe, e você tem que levar isso, então assim, você já chega aqui meio cansado. Ainda tem gente que vem de bicicleta, essas pessoas são muito corajosas, e aí você tem que vir lá de São Pedro de Atacama até o Vale de la Morte de bicicleta e vai carregando tudo isso. muita coragem. Ah, uma coisa que a gente esqueceu de falar, pra entrar aqui no Vale de la Morte tem que pagar 3 mil pesos. Tá vendo? Essa rampa aqui em cima, é dela que a gente vai barrar, então assim, medo. Não recomendo muito, se você não quer se cansar, porque a subida, a altitude, levando coisas pesadas, eu espero que descer seja ótimo. E realmente é, a sensação de descer, a adrenalina, é maravilhoso. Mas não fique com medo de cair, porque cair é uma realidade, você vai cair com certeza, então cai, bate a areia do corpo, levanta e tenta mais uma vez. E quando você terminar a brincadeira, você vai ver que vai ter areia por todo o seu corpo, até nos lugares mais inusitados. E quando finalmente você conseguir descer sem cair, vai ser uma felicidade só. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Eu tô muito feliz! E foi assim que terminou meu segundo dia no Atacama. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar sua curtida e se preparar pros próximos vídeos. E qualquer dúvida, é só perguntar por aqui ou lá no direct do Instagram. Combinado? Lembrando que já tem uma playlist do Atacama aqui no canal, então corre lá pra ver. Um beijo e até a próxima! E aí, partiu?